O agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que engloba todas as escolas públicas do Conselho, vai manter-se esta semana sem aulas presenciais para os alunos do segundo e terceiro ciclos e também do ensino secundário devido à pandemia. É a segunda semana que irá acontecer esta situação. Portanto, isto é uma situação que decorre de, no Conselho de Oliveira do Hospital, haver um número elevado de casos positivos. A escola, naturalmente, está solidária e acompanha, naturalmente, esse esforço no sentido de mitigar esta evolução. E, portanto, como temos um elevado número, ou seja, eu dizia isto em outras entrevistas, nós 15% da população de Oliveira do Hospital está direto ou indiretamente, ou diretamente, no nosso agrupamento. Portanto, o agrupamento é todo o nosso Conselho. E nós temos que ser solidários, compreender e tentar também, de alguma forma, ajudar a poder haver esta mitigação de toda esta evolução que está a ter. Nós, infelizmente, na nossa sociedade, cada um de nós pensa e julga que tem razão, cada cabeça a sua sentença, como diz o povo e bem. Mas eu apelo aos pais a que possam, de facto, compreender, aceitar, ser tolerantes e perceber que quem toma estas decisões não é uma tarefa fácil. Não compete ao diretor tomar decisões para encerrar as colas, para mandar uma turma para casa. Eu não tenho essa autonomia, nem essa autoridade. Portanto, todas estas decisões têm uma base científica, têm uma base técnica, naturalmente, que eu terei que acatar e pôr no terreno todas estas indicações que recebo. Portanto, eu apelo, mais uma vez, a que sejamos todos tolerantes. Não estamos a passar uma fase fácil, só com uma boa compreensão, só com um espírito de interajuda, é que podemos, todos juntos, tentar superar e minimizar o impacto da pandemia no Conselho de Oliveira do Hospital. No primeiro ciclo, na Escola de Lagares da Beira, duas crianças estão infetadas com o novo coronavírus. Hoje mesmo foi uma turma do quarto ano de Lagares para casa, por indicação da senhora delegada de saúde, por ter havido dois casos do primeiro ciclo na Escola de Lagares. A Escola de Lagares, até agora, não tinha tido ainda casos, mas, infelizmente, aconteceram estes dois casos, e, portanto, a turma está em isolamento, está todo em isolamento. Dos outros níveis, no outro pré-escolar e no primeiro ciclo, não tenho ainda dados que não possam estar tudo a decorrer normalmente. Também a Escola Profissional de Oliveira do Hospital irá manter-se, esta semana, apenas com aulas presenciais. O primeiro-ministro revelou hoje que pretende que as aulas presenciais sejam mantidas nas escolas portuguesas. Não vou antecipar agora aquilo que serão as decisões finais que iremos tomar na quarta-feira, mas, efetivamente, até agora, aquilo que tem sido a posição mais consolidada por parte dos peritos não aponta para a necessidade do encerramento dos estabelecimentos escolares e aquilo que é vontade do Governo é que a atividade escolar possa continuar a decorrer com normalidade. A presença ou não dos alunos nas escolas continua a gerar polémica em Portugal.